O assunto cujo título é regeneração, e vale lembrar que regeneração ou regenerar-se é modificar-se, reestruturar, existem vários sinônimos, modificar-se, reformar-se, reestruturar, ou seja, não é uma condição de que há uma alteração, uma transformação de um momento para outro. Ele é um trabalho, e como trabalho que é, ele tem uma metodologia, e esta metodologia de transformação, de mudança, de regeneração, ela decorre exatamente do esforço que nós precisamos fazer em relação aos nossos propósitos, de espíritos que somos, e propósitos esses que estão vinculados à questão das nossas potencialidades, daquilo que Jesus nos ensinou, dizendo sobre essas potencialidades, nos classificando como deuses. E que nós, inclusive ele faz uma observação ainda mais objetiva, dizendo que nós poderíamos fazer aquilo que ele fazia, e muito mais, falando então destas possibilidades que todos nós temos. Por isso que dissemos que ano que se inicia, ele tem exatamente a condição de ser melhor pelo empenho, pelas atitudes que nós possamos ter em relação a nós, e em relação de nós, para com os outros de nós, para com a vida que nos cerca. Mas é necessário, então, que nós nos apliquemos. Regenerar-se é aplicação. Se é transformação, restrituração, mudança, há que se ter a aplicação. Gradativa, mas constante. Dentro, claro, respeitando as nossas possibilidades, dentro daquilo que nos é possível, mas à medida que nós vamos enxergando essas oportunidades, nós podemos, então, começar gradativamente a fazer o trabalho que nos compete. Por quê? Porque, caso contrário, há uma situação muito simples. Ante os equívocos morais, por exemplo, os erros morais cometidos, há pessoas, isto não é generalizado, nós não podemos colocar para todos, mas há pessoas que introjetam a autorrejeição. Vão implantando gradativamente na consciência a chaga, o ferimento da culpa. Por efeito disso, vão se sentir rejeitadas por todos, ao invés de trabalharem pela reparação do erro. Isso não é mais, às vezes, comum do que nós possamos imaginar. Quando introjetamos o processo da autorrejeição pela chaga da culpa, nós vivenciamos a realidade do que já foi. Nós vivenciamos o passado trazendo-o para o presente, comprometendo o presente. Isso é muito importante nós refletirmos a respeito. Nós comprometemos o presente e, quando comprometemos o presente, obviamente, o investimento em relação a futuro está devidamente comprometido. Porque tudo aquilo que nós estamos planejando, se está comprometido no hoje, não vai se realizar amanhã. Não fica, por vezes, só no terreno do planejamento, nas questões de que será melhor, faremos desta de forma diferente, mas ficamos andando em cima do mesmo ponto, circulando o mesmo ponto. E se nós não fizermos essas mudanças de caráter imediato, claro, planejado, gradativo, etc., nós vamos arremessar por vezes, vamos mandar por vezes para a reencarnação seguinte. Não é só uma situação de vivermos o momento. Nós podemos encaminhar para existência ou existências seguintes os conflitos conscienciais que ficam incrustados na criatura. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós utilizamos de uma vestimenta que nos serve para esta relação na dimensão que nós nos encontramos. Somos seres interexistentes e isso é uma realidade na sua comprovação. Basta um cochilo ou algumas horas de sono para que nós saiamos do nosso corpo físico no processo de desdobramento, deslocamento da consciência. Tem várias definições a respeito, todas elas dizendo a mesma coisa. Nós fazemos um deslocamento do nosso corpo físico e estamos na realidade que somos espíritos, verificando que a vestimenta que nos atende no momento não irá fazer uma interferência na questão da existência como um todo. A vida é uma só. As vestimentas que nós vamos nos utilizando, como analogia ou comparação, quando há as alterações no clima, fazemos modificações de acordo com as estações. Vamos mudando a roupa que nos serve para podermos enfrentar as alterações que existem nas estações. Dependendo do estado, etc., muito pouca coisa muda, que é a nossa situação em relação à Flórida. Onde via de regra nós temos um verão quase que constante, com alguns picos que são dias de inverno. Mas isso nós sabemos que precisamos nos adequar naquele dia. se estamos num trabalho fora da residência, fora do escritório, etc., nós vamos nos adequar àquela condição. A organização física, o corpo físico, oferece esta possibilidade de nós estarmos utilizando da vestimenta adequada para esta relação na dimensão que nos encontramos com, evidentemente, a bênção chamada reencarnação, que nos oportuniza, que nos dá a oportunidade, então, de nós exercitarmos relacionamento. Por isso, a necessidade de quebrarmos, na medida das nossas possibilidades, quebrarmos essas estruturas desses chamados equívocos morais, desses erros que são cometidos por espíritos que estão em estado de evolutivo. Nós não somos espíritos que já alcançaram graus de perfeição. Nós somos espíritos em aprendizado. E é evidente que você, minha amiga, meu amigo, que me ouve como eu, como todos nós, como estudantes que somos, como espíritos em aprendizado, nós cometeremos falhas por não saber, na sua maioria, na grande maioria da sociedade planetária, não saber como fazer certo da primeira vez. Se soubéssemos fazer certo da primeira vez ou quando alcançamos esta praticidade, é porque já estamos com a questão daquilo que acabamos de falar, com a prática, com o conhecimento, com o exercício. Aí repetimos sem nenhum tipo de problema. Mas, enquanto isso, se os equívocos possam surgir, e eles surgirão à medida da nossa evolução, uns maiores, outros menores, mas eles surgiram e poderão surgir ainda. Por quê? Lembrando Jesus, no livro, aliás, que nós estudamos também no KSSF, Boa Nova, uma conversa que ele tem em relação com um dos seus apóstolos, que ele pergunta se o apóstolo já havia trabalhado, construído as questões do reino de Deus em si mesmo. Veja a importância, a questão de trabalharmos, de exercitarmos os aspectos superiores de nós, criaturas, herdados todos esses potenciais do Criador, se nós já trabalhamos isso interiormente antes de queremos impor para A, B ou C, significando que todo esse trabalho, todo esse esforço exige de cada um de nós, a postura, ou seja, o interesse para que eles possam ir se solidificando. Por isso que não adianta nós queremos, se nós formos analisar de forma prática, não adianta nós queremos manter determinados pesos conscienciais e não resolvermos para que, dessa maneira, nós não levemos para as questões do futuro. não é o futuro só do que falamos para outras existências, mas o futuro que significa amanhã, vivermos no melhor hoje, trabalhando dentro daqui do nosso nível de conhecimento aqueles aspectos que precisam ser modificados para que o amanhã seja um pouco mais positivo. Por isso que depende do esforço de cada um. caso contrário, quando a gente procura camuflar, esconder esses erros, e por vezes querendo camuflar de nós mesmos, alguns aspectos vão nos incomodar profundamente. Por exemplo, ele não nos libera dos desacertos, essa camuflagem, porque na realidade é uma camuflagem, é como usar uma vestimenta que camufle a nossa presença dentro de determinado ambiente, na selva, por exemplo. Então, o indivíduo, nós continuamos a mesma criatura, independente da vestimenta que nós estejamos utilizando. Então, quando nós camuflamos equívocos, desacertos, etc., nós não vamos nos liberar deles. com outros agravantes ainda, trazem enfermidades físicas que são consequentes desta busca de escondermos-nos de nós mesmos, de fugir da realidade do que somos, daquilo que falávamos sobre o ensinamento do Cristo. Cristo, se somos perfeição em desenvolvimento, se somos espíritos em evolução, temos como essência todo o padrão divino em nós. Por isso, o ensinamento de Jesus. Quando nós estamos, nos posicionamos contrários a esse padrão, através do elemento culpa, por exemplo, que é onde nós estamos focando mais para esse trabalho regenerativo, a nossa natureza interior, inconscientemente, consciente ou inconscientemente, consciente, já tomamos a consciência de e podemos, se isso nos aprover, começar um trabalho com o esforço rotineiro. Mas vai nos procurar trazer para a realidade do que somos, as criaturas divinas. E a resistência em querer camuflar, querer esconder de si mesmo, vai fazer o quê? Vai gerar um atrito nos trazendo possíveis enfermidades físicas ou então até mesmo enfermidades emocionais ou psicológicas. Mas não só, projetam suspeitas infundadas nas outras pessoas. Nós começamos a refletir no outro as condições daquilo que nós retemos em nós mesmos. Se temos determinado desvio de conduta sobre aquilo que pertence ao outro, seja de que natureza for, nós começamos a ver os outros na mesma medida que nós utilizamos em nós mesmos. de forma inconsciente. Utilizamos a desconfiança para com os outros, se não somos criaturas confiáveis com asquelas com as quais nós nos relacionamos. Isso é muito importante, porque é uma condição de reflexo na outra criatura. Um receio de ser identificados e desmascarados, um receio que fica nos remoendo, maltratando pela condição de não enfrentar a realidade que de repente nos pertence pela situação de espíritos em evolução que nós somos. Por isso que as oportunidades que Deus nos oferece, elas são a cada dia, com a beleza, com a beleza de nós mantermos a consciência sobre as oportunidades que Deus nos dá. É Emmanuel que nos ensina, através da psicografia de Francisco Camus Xavier, que a cada dia que nós despertamos é a renovação da confiança de Deus, do Criador na criatura, que nos dá uma oportunidade de recomeço, mostrando em paralelo, usando como analogia, como comparação, a reencarnação. O que é uma reencarnação? Talvez menos do que 24 horas. Num estudo feito por Eurípides Kiel, que faz uma análise desde o momento homo sapiens e para trás, até quando o espírito, o princípio inteligente, vai para a condição de espírito no seu rudimentarismo, no seu primitivismo, Eurípides Kiel acabou verificando pelos estudos que fez, de que nós, cada um de nós, isso não é um número exato, mas devemos ter em matéria de reencarnações, até o presente momento, aproximadamente, alguns mais, outros menos, 2.600 existências no corpo físico. Tem ego aqui que não acaba mais, tem experiência que não acaba mais, tem equívoco, tem acerto que não acaba mais, tem muito mais acerto do que equívocos. O que nos pode é que aquilo que nos chama a atenção é o que distorce da realidade, a mesma coisa que notícia, notícia seja no tipo de mídia que for. O que vai chamar a atenção é o que vai distorcer da realidade do nosso dia a dia. Por isso a necessidade desse trabalho regenerativo. Não é esse trabalho regenerativo de receio, que alguns oportunistas se utilizam de mensagens de terror para que, mostrando um Deus, de Deus e divindade não tem coisa alguma, que quer eliminar as suas criaturas, quer acabar com a sua criação, para fazer com que as pessoas evoluam. É tão absurda essa ideia, porque para fazer a mudança da população global como um todo, não ao mesmo tempo, evidentemente, mas basta esperar o quê? 120 anos. O máximo, 120, 125 anos, o máximo que algumas poucas pessoas no planeta atingem. 100 anos já são números significativos. Já demos esses números anteriormente, mas só na Califórnia nós temos mais de 25 mil centenários. Para alguns países asiáticos, como o Japão, então, são números expressivos em relação à população. Enfim, nós estamos conquistando esses aspectos. Mas o que será 100 anos, um século, um século e meio, em relação à evolução de um espírito que é imortal? Então, a divindade não pode ser taxada, classificada, apequenada pela oportunidade de alguns, que nos trazem a regeneração, a transformação, a mudança. Essas oportunidades que estamos abraçando no terceiro milênio, vale lembrar que o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Não vai deixar também para querer fazer alguma mudança no ano 1999, porque aí já está quase nos 45 minutos do segundo tempo. Mas é real. Nós estamos neste procedimento regenerativo, segundo alguns espíritos, desde aproximadamente 1950. Então, os cuidados com essas oportunidades, nós costumamos dizer que são aqueles oportunistas que lançam livros para leitura de aeroporto, que se posicionam como gurus. Então, como gurus que são, eles apresentam, às vezes, uma obra tipo sete movimentos que você pode fazer para ser uma criatura melhor. E aí, então, as pessoas... Há uma venda significativa até o momento em que elas entram numa normalidade, ou seja, vão reduzindo gradativamente. Aí ele vem de novo, não mais com sete, mas com oito exercícios para a criatura ser melhor. Mas dando para o outro fazer, etc. E colocando e se aproveitando da oportunidade. Por isso que nós estamos fazendo uma relação com essas questões voltadas para os oportunismos das criaturas em relação ao processo regenerativo. Aonde nós temos que lembrar, inicialmente, que nós somos filhos e filhas de Deus. E que o esforço para essa regeneração compete a cada um de nós. Que vamos e continuamos e continuaremos a receber assistência da espiritualidade superior para que isso ocorra dentro das nossas possibilidades. Por isso que camuflar acaba comprometendo, por vezes, a existência atual ou então trazendo para a existência atual, sem que se faça nada, as questões ocorridas em vidas anteriores. As questões voltadas para as nossas tendências. Aliás, é no livro dos Espíritos que Kardec questiona se nós poderíamos saber das nossas outras existências. E os Espíritos informam que sim, com clareza. Bastando que nós analisemos as nossas tendências. Veja o quanto isso é significativo, o quanto isso é importante. Analisamos as nossas tendências. E se algo nos incomoda, trabalhamos em contrário em relação a isso. Ou seja, temos que quebrar as estruturas da culpa. Daquilo que tomamos a atitude por desconhecimento e, à medida que nos conscientizamos a respeito, somente ficamos na negação em nós mesmos. Nas questões de assumir uma responsabilidade daquilo que aconteceu quando nós não tínhamos consciência suficiente quando ocorre naquele momento, para não fazermos nada em relação à situação atual, mantendo aquilo que era desconhecido na atualidade consciencial, fazendo literalmente um trabalho de autoflagelativo. Um trabalho de autoflagelação sem nenhum proveito. Então, mesmo que não se descubra, nessa questão de tendências, não se descubra erros ou os equívocos e sejamos desmascarados ou até tiremos a máscara diante de nós mesmos, o movimento de autorrejeição, se nada for feito na questão da culpa, ela vai se expandindo em nós. Quando se tem consciência desse processo e não há coragem, ou temos consciência, mas não há coragem, que chamamos aqui como ração pelo amor, para reparação do erro, o mecanismo de autorrejeição vai se aprofundando e o culpado cria inimigos em todos os lugares, porque é o reflexo daquilo que sente ou que, por vezes, não se tem de conhecimento direto, mas tem algo dentro que aponta, que acusa, que incomoda e que se reflete no outro, quando aquele outro, na realidade, é o gatilho sobre aquilo que está fragilizado em mim. Então, se eu vejo no outro ou sinto mesmo na vibração, na energia do outro, aquilo com o qual eu não sei lidar bem, utilizando um exemplo, o preconceito, se eu sinto no outro, energeticamente, não precisa ser nem o exemplo dado, o movimento, energeticamente, aquilo me incomoda, porque aquilo ainda faz parte de algo que precisa ser trabalhado em mim mesmo. e, se não, se não o faço, o prejuízo é meu. Por isso que, guiado, a gente começa a imaginar situações e, guiado pelo imaginário, por vezes, podemos entrar em estado de paranoia culposa. É uma verdadeira obsessão em nós mesmos, conservando níveis de egocentrismo, ou seja, de egoísmo, de neuroses, e transformando uma situação imaginária em acontecimento real. Porque imaginamos determinada situação, determinado prejuízo, etc., em nós mesmos, e vamos dando conta disso, vamos aumentando o volume energético sobre esse momento imaginário, e, por vezes, ele acaba, de fato, ocorrendo porque o que nós estamos fazendo, construindo na dimensão paralela aquilo que nos interessa através do que pensamos. O nosso pensamento é energia, energia matéria. Nós criamos formas, nós damos vida para formas de acordo com aquilo que desejamos em caráter rotineiro. Por isso que acabamos construindo com uma atitude que não é renovadora, que nós colocamos ação pelo amor, para que não se renova, que não se refaz, o psiquismo autodefensivo, que vai nos trazer o quê? Sentimento de invasão na intimidade. É interessante isso. Esse sentimento de invasão na intimidade é como se estivéssemos sendo vigiados em tempo integral. As neuroses da vigilância pelos outros. Se temos um smartphone, estamos sendo vigiados por ele, se é o computador, se é a câmera em casa, se é a câmera do computador, começa uma verdadeira neurose a respeito de tudo e de todos. Outro aspecto, atacamos o próximo, porque o próximo é reflexo daquilo que não resolvemos em nós mesmos. Outro item ainda, acreditamos que somos julgados, condenados e punidos pelo olhar do outro, inclusive, pela maneira que o outro possa nos olhar. Vivemos nos preservando contra tudo e contra todos, porque o outro é ameaça. Não significa buscar a questão de proteção pessoal. Absolutamente. Jesus nos ensinou serem mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas ele fala em prudência, ele não fala na questão de nós vivermos isolados do outro ou vivemos literalmente contra tudo e contra todos, fazendo o papel diferente da prudência, o papel diferente de ser precavido, precavida. E outro detalhe ainda nesse psiquismo autodefensivo. Nós acabamos sentindo que seremos desmascarados e, obviamente, vamos acreditar em perseguição. Com isso, é o estado paranoico da culpa. Veja o quanto a regeneração, o convite à transformação com Jesus, com a Boa Nova, com o seu evangelho, é de importância capital para cada um de nós. Mas se temos como data marcada o início de um ano para os votos positivos das nossas intenções, das nossas propostas, é importantíssimo que estejamos voltados dentro dessas propostas de melhoria, de caráter generalizado, naquilo que estamos fazendo, ou seja, no trabalho, onde estivermos, é uma proposta de melhoria, que essa proposta de melhoria de situações positivas estejam embasadas no exercício do amor, no exercício da caridade, que elas não estejam deslocadas para um interesse único e imediato, mas sim de longo prazo, buscando naquilo que fazemos, a forma de fazer, como nós fazemos. Até porque tudo o que ocorre em matéria da nossa existência estão lastreados nas leis educativas, que são leis que se apresentam provas e que apresentam expiações, mas em nada, nenhuma nem outra, são castigos divinos. As provas são medidas educativas. Se a evolução acontece pelo amor, não vai isentar o espírito de passar por provas que ele necessite para o auto-fortalecimento. E a expiação não é castigo divino, é uma metodologia reeducativa. Prova é educativa. Se eu sou reprovado nela, eu passo por uma medida reeducativa. Eu vou fazer de forma semelhante. Não precisa ser igual. Não é como no banco escolar, que eu preciso repetir o ano com as mesmas matérias onde eu não fui bem. De forma semelhante, que me coloque numa condição de que eu possa enfrentar aquela prova aonde eu fui frágil. Nós fomos frágeis diante do processo e não conseguimos. Nós trouxemos um exemplo simples. Supondo que eu reencarne como homem várias existências e tenha uma atitude para com o feminino de preconceito, por exemplo, ou de menosprezo para com o feminino. Obviamente, qual será uma oportunidade? Não significa que isso possa acontecer na reencarnação seguinte. Supondo que eu reencarne várias vezes, pode ser daqui a dez existências, e esteja mantendo aspectos preconceituosos para com as mulheres. Eu posso experimentar uma existência como mulher para exatamente valorizar aquilo com o qual eu sou preconceituoso. Por isso que é Emmanuel que nos ensina no livro Vida e Sexo, de que, através também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele diz cuidado com o teu preconceito. Porque o teu preconceito fará você experienciar exatamente o ponto no qual você é preconceituoso ou preconceituosa. Ao contrário, também seria verdadeiro. Se eu reencarne, muitas vezes, como mulher, e tenho atitudes para com os homens que sejam de aproveitamento desrespeitosas, a relação é verdadeira, quando fizemos o exemplo com os homens, eu posso experienciar uma existência masculina para, evidentemente, fazer o que? É um processo educativo para mim poder valorizar a masculinidade. E assim sucessivamente. Quer dizer, cada um de nós passa por situações educativas ou reeducativas de acordo com o ponto que seja importante para o espírito. Por isso que não é chorar lágrimas de sangue, como de repente às vezes nós ouvimos sobre essas questões provacionais ou mesmo que sejam de expiação. Até porque a pergunta se faz claro, seria necessário a dor para a reparação dos erros? E a resposta é nítida de que não há necessidade. E esse ensinamento está registrado na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, que ele nos ensina. Tende intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado aqui, como nós sabemos a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Errar o alvo. Eu errei o alvo. Eu errei naquilo que estava fazendo. Eu me equivoquei. Eu cometi um equívoco. Eu cometi um erro. Então, qual é a compensação do erro? É o amor. É o exercício do amor. E não a vivência do equívoco, a vivência do erro pela condição da culpa. É a liberdade que o Espírito pode promover para si mesmo. É isso que Pedro está dizendo, claro que, numa linguagem que nós estamos atualizando. Mas é isso que Pedro está nos estimulando, o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus, nos estimulando. que era uma criatura que mostrou momentos de muita fragilidade diante de eventos que ocorreram. Apesar de ser um sujeito forte, um sujeito que se mostrava, inclusive em alguns determinados momentos, passagens de Jesus, um sujeito que se mostrava rude. Vide a condição da atitude dele quando os guardas do Sinédrio vêm para prender Jesus e ele desembainha a espada e senta a espada num dos guardas que Jesus acaba curando porque acaba cortando a orelha do guarda que vinha exatamente para prendê-lo. Mas Pedro, diante de determinadas provas, se mostra uma criatura, uma pessoa como nós. Tanto é que na hora que perguntam para ele, dizem que ele foi visto com Jesus, ele nega que tenha sido ele. Ele nega Jesus por três vezes. Ele mostra o quanto ainda precisava crescer em si mesmo. Mas quando percebe isso, ele não fica vivenciando aqueles instantes da negação do Cristo. Ele não fica lá se martirizando, se autoflagelando. O que ele faz? Ele vai trabalhar para que o evangelho ganhe a expansão que precisa. E é tão forte, demonstra tanta fortaleza a partir desse instante de que decide trabalhar pela semeadura da Boa Nova. E quando vão crucificá-lo em Roma, ele acaba pedindo que seja crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não tinha a grandeza do mestre, a grandeza de Jesus para ser crucificado na mesma posição. Então, veja que de uma pessoa fragilizada, de uma pessoa que teve medo, de uma pessoa que sabia como funcionava a estrutura de um prisioneiro mais de dois mil anos atrás, para uma criatura transformada através do exercício do amor, dando as indicações para todos nós sobre esse ponto. Por isso que a questão da autoconsciência e o exercício do auto-perdão são mecanismos que vão tornar os infratores, tornam as pessoas, nós, que somos, por exemplo, equivocados em determinados aspectos, dispostos para a reparação do erro, para a reparação do delito, para a reparação do equívoco. E, evidentemente, isso faz com que nós não precisemos evoluir, fazer a evolução espiritual pela dor. Ela é possível. E o que é a evolução espiritual pela dor é o desgaste. Nós falamos, logo quase a princípio, sobre essa questão da nossa divindade. Toda vez que haja resistência ao atrito, o atrito causa desgaste, estresse, enfermidade, insistência em pontos de vista por vezes até mesmo conscienciais. posicionamentos que se tem conhecimento de que poderia ser modificado, mas que, por conveniência ou por comodismo, não se faz. Nós tivemos um contato uma vez com uma pessoa que virou-se para nós e disse assim, você sabe que eu falo mal mesmo das pessoas. ter consciência sobre aquilo que se está praticando, ou seja, a maledicência, a fofoca para efetivamente... Não é uma questão de não saber o que faz. Sabe o que faz e se acomoda na situação. Mantém aquela estrutura e, obviamente, a evolução se dá e vai se dar, porque ela vai se dar por desgaste, ela vai se dar de alguma maneira, porque esta é a linha, a linha do progresso no espírito. É ele diante dele mesmo. Óbvio, vai evoluir sim, mas vai evoluir horizontalmente, muito mais, com muito mais, com maior dificuldade, muito mais lento do que se decidir implantar a evolução espiritual pelo amor, cuja condição pelas dificuldades que se apresentem, pelas provas que se apresentem ou pela educação e não pela reeducação na questão expiativa, na verdade, nós vamos evoluindo verticalmente, porque quem ama segue à frente. Não significa deixar de conhecer, porque é ensinamento do Espírito da verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos. Interessante, não é que ele coloca amai-vos em primeiro grau? E instrui-vos. Ele não separa as coisas amai-vos, ponto. Amai-vos e instrui-vos. Para que possa ter maior discernimento e amar com mais discernimento. Ser mais efetivo, efetiva naquilo que faz. ter mais bom senso, mais coerência. E aí se dá, apesar das dificuldades evidentes, porque provas existirão, se dá a evolução em linha vertical. Na realidade, é evoluir subindo como se fosse num foguete. Sem que a natureza dê saltos. Isso é apenas uma figura, uma alegoria. É como embarcar, mas não num foguete que seja da NASA. Na agência espacial NSSA, que a própria simbologia já diz não sofra, somente ame. Quer quebrar as estruturas de sofrimento, exercite o amor. A NSSA nos convida não sofra, somente ame. Faça o seu esforço. Por quê? Porque senão nós entramos naquele círculo vicioso. processos obsessivos. Aqui, não precisa ser do outro para conosco, mas pode ser também. Existem muitos que são o contrário. De modo geral, via de regra não começa no obsessor, mas sim nas matrizes conscienciais do culpado que, se sentindo auto-rejeitado, vai se movimentando psicologicamente no auto-julgamento, na auto-condenação e na auto-punição. Produz, dessa maneira, o processo obsessivo ou não, ou auto-obsessivo. Quando a pessoa se auto-obsedia, nós precisamos nos lembrar que nós somos espíritos. E espíritos que somos, nós temos todas as possibilidades de obsidiar e também nos auto-obsidiar. Esse é o ponto. Nós criamos, somos nós que criamos os chamados plugues mentais. O plugue é que, obviamente, dependendo da profundidade daquilo que implementamos em nós mesmos por aquilo, por esses pontos que nós acabamos de citar, nós vamos precisar de assistência psicoterapia e espiritual, ambas, para que nós possamos quebrar essas estruturas daquilo que impomos em nós mesmos. Um exemplo simples de que são os plugues que nós fazemos a ligação. Por isso que obsessor e obsidiado não existe aí carrasco e vítima. Existem dois enfermos cuja patologia, cuja doença de um é a vingança e a doença do outro é a culpa. É interessante notar que no livro Saúde e Espiritismo, que é um livro da AMI, da Associação Médica Espírita do Brasil, onde nós encontramos são autores diversos, porque foram palestras que foram registradas nesse livro, que se você tiver a oportunidade, você que nos acompanha, Saúde e Espiritismo vale a pena. Um dos casos atendidos por uma psicóloga, terapeuta, inclusive, utilizando do mecanismo de terapia regressiva de vida passada, vai encontrar um jovem que nasce numa família extremamente simples, pobre mesmo, mas que vai trabalhar num hospital e começa a demonstrar capacidades dentro do hospital que são tão significativas em matéria de um conhecimento que os colegas, principalmente os médicos e os enfermeiros, não sabiam da onde poderia prover, porque, da onde provinha, porque, na realidade, era um funcionário simples, mas um dos médicos se interessa por ele e acaba pagando os custos dos seus estudos numa universidade para que ele se forme como médico, para se ter uma ideia, e nesse trabalho que se faz em relação a esse rapaz, ele começa quando ele atinge, então, ele atinge a condição de médico, ele se forma, etc., faz todos os procedimentos necessários, inadequados para poder exercer, a profissão, ele começa a passar por um processo obsessivo, onde toda a estrutura que ele tinha energética, de capacidade, começa a se degringolar, literalmente, ele começa a perder o rumo das coisas e a se desinteressar tremendamente não só pela profissão, mas também pela própria vida, e vai se verificar o que aconteceu. Ele houvera sido em existência passada, não disse uma, duas, três atrás, um médico extremamente bem-sucedido, mas profundamente orgulhoso, profundamente orgulhoso. Quando ele se forma nesta existência, porque os conhecimentos se avivam à medida que, como tendências, à medida que ele estuda, que ele começa, inclusive, a praticar a medicina, as matrizes orgulhosas dele começam também a surgir, e é dessa maneira que os obsessores que o procuravam em outra região do planeta criam o link, fazem o link, ou seja, ele abre a porta para que haja esta condição de se colocar ali o plug, que é chamado de plug mental, por conta dele voltar nessa situação, porque naquela existência ele havia prejudicado pessoas por ser um facultativo orgulhoso e o orgulho havia prejudicado pessoas que desencarnados hoje eram espíritos que estavam à procura dele. Ele havia reencarnado numa condição de simplicidade e mesmo com as capacidades de exercitar a atividade que exercia, sem que o orgulho fosse algo que tomasse conta dele, ele exercitasse exatamente como prova as questões de quebrar o orgulho, mas que obviamente não conseguiu e foi o link, este plug criado com aqueles espíritos que o perseguiam, que seriam reencarnados à medida das suas necessidades e, aos poucos, resolvendo uma situação pelo amor e não pela dor. O mesmo algo que se assemelha está também no capítulo sétimo do livro do André Luiz, que foi, aliás, lançado em 1954 Entre a Terra e o Céu, cujo título é Consciência em Desequilíbrio. É interessante notar que é, neste caso, uma condição auto-obsessiva, onde dois militares, durante a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, onde houve a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, dois militares brasileiros disputaram a mesma mulher. Um deles que estava envolvido com a moça, acaba aquele que cobiçava a mesma moça, tendo maior capacidade de movimentação diante dos seus oficiais, transfere aquele cidadão para poder ficar com a mulher que lhe interessava. Bom, conclusão, tão logo o transferido toma conta daquilo que havia passado, nós estamos fazendo uma síntese do assunto, o capítulo é longo e detalhado, ele acaba conseguindo se aproximar de quem o transferir e ficar com a mulher das suas paixões, dos seus sonhos, e envenena o indivíduo e por uma série de situações que lhe foram favoráveis da movimentação das tropas brasileiras neste conflito, não se aprofundou muito na busca do que tinha de fato acontecido com o envenenado e o assassino saiu desta situação relativamente tranquilo. Bom, tudo muda em tempos muito rápidos. passou-se o tempo, ele desencarnou, etc., mas lá na frente ele levava a questão daquele indivíduo como se fosse obsessor dele, que de fato não o era, ou aquele que ele envenenou já havia sido reencarnado, já estava reencarnado, mas ele dizia eu o sinto no meu íntimo, eu o carrego no meu íntimo, ele trazia o processo auto-obsessivo pela culpa que sentia de ter feito o que havia feito, de ter sido o assassino daquela pessoa. Não havia obsessão direta, era um processo auto-obsessivo pela culpa que carregava. Por isso a necessidade de nós não mais olharmos para a nossa figura num espelho estilhaçado, porque a nossa figura é de perfeição, claro, na condição de que nós estamos trabalhando para alcançá-la e não mais nos vermos num espelho estraçalhado para não querer enfrentar a realidade, que por vezes procurando fugir dela até atacamos os outros. Um exemplo simples que nós encontramos, você agora ficou espírita, o que você está fazendo de melhor, o que você vai fazer lá e questionamentos dessa natureza. Por quê? Porque eu não podendo admitir que a minha imagem, não podendo ver a minha imagem com a perfeição que ela tem, como espíritos que somos, ataco no outro aquilo que eu deveria fazer em mim mesmo. Aquilo que o outro faz, procurando se melhorar, procurando ser uma criatura cada vez mais positiva, aquilo me incomoda e se ela me incomoda eu ataco no outro, porque quando eu olho para o meu espelho, a imagem é distorcida daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu não quero ser, seja esse aspecto consciente ou não, porque damos até um exemplo consciencial do indivíduo que informou que sabia que falava mal mesmo e ponto. Então, essa condição de que eu não aceito a melhora, eu me acomodo na situação, faz com que eu ataque o outro que, porventura, esteja fazendo algo, pelo mínimo que seja, mas que me incomoda porque reflete naquela não desejo de fazer. É tão impressionante. Para tudo isso, tem alguma terapia? Ou tem uma melhor terapia? Sim, tem. ela se chama evangelioterapia. É a terapia que todos nós precisamos, tendo lá alguns problemas para resolver, se não tem tantos. Evangelioterapia, prática da caridade, amor em ação, leituras edificantes. Não precisa ser só se somos espíritas, obras espíritas. existem inúmeras outras que também são extremamente positivas, edificantes, que nos aculturam, que nos tocam, leituras edificantes. A busca da transformação interior, sempre na medida das nossas possibilidades e do descobrimento de nós mesmos. Gostamos muito do ensinamento de Emmanuel no livro Leis de Amor, quando nós descobrimos em nós, que nós temos um hábito que seja inadequado, que seja infeliz, quando nós descobrimos, quando nós passamos a ter consciência sobre, nós já evoluímos, porque estamos saindo do automático. Aí vem o trabalho para a alteração, para a substituição dele, para as questões da nossa proposta de transformação interior. Outros aspectos, excluir assistencialismo superficial, fazer pelo fazer, fazer como obrigação, procurar se livrar daquele que precisa, daquele que necessita, colocar, sim, a nossa disposição, o nosso amor, a nossa boa vontade naquilo que estamos fazendo, seja o trabalho que for, se nós estivermos varrendo, isto não é para desmerecer, quem quer que seja, Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, quando chegou na Casa do Caminho e percebeu que o conhecimento sobre o Evangelho de Jesus ainda não lhe dava possibilidade de fazer palestras, de apresentar Jesus, ele foi varrer o chão da Casa do Caminho, mostrando que todo o trabalho que se faz com o amor tem importância da mesma similaridade perante o Criador. então não é assistencialismo superficial, o fazer por obrigação ou na pior das hipóteses tentar se livrar do necessitado, é buscar colocar amor naquilo que se faz, praticar a caridade naquilo que se faz, fazer o bem pelo bem, até com o que? Porque nós fazemos o bem pelo bem, nós estamos exercitando as nossas reais capacidades de espírito, nossas potencialidades, o que faz com que nós nos sintamos cada vez melhor e diante das situações que precisamos vencer, diante dos problemas, temos mais confiança a partir de nós mesmos, porque o exercício do bem, a prática da caridade, a busca da transformação aumenta-nos a confiança em nós mesmos e de nós para com o Criador. Veja que diante do problema a melhor atitude é o trabalho, para diante da situação mais difícil a melhor atitude é o bem pelo bem. Por isso, nesses exercícios cristãos, quando nós nos propomos algum deles, a mente não vai permitir a introdução de ideias obsessivas, sejam elas de terceiros para nós, ou a manutenção delas num processo auto-obsessivo. Agora, há uma ação geral dentro das nossas propostas exige esforço. É comum nós ouvirmos não tem almoço grátis, não é só o almoço que é grátis, não tem café da manhã, não tem jantar grátis, ela exige esforço, exige que nós possamos, nesse esforço, que nós possamos fazer o melhor que esteja no nosso alcance, que tenhamos a evolução espiritual pelo amor. É na linha vertical, não precisamos mais manter a linha horizontal através da evolução pelo amor. Isso é usar da inteligência. Por isso que a busca dentro daquilo que nos é possível são de ações efetivas. Estamos aqui lembrando de apenas uma delas, não é não? Porque as várias biografias de Chico Xavier ou das ações dele, das atitudes, o evangelho do Chico, em todas elas são riquíssimas, porque são ações efetivas daquele que realiza. Uma delas simples é aquela que ele está indo para o trabalho já meio em cima da hora e uma senhora pede o aborda na rua e pede para que ela pudesse ter uns minutinhos com ele para um problema que ela estava vivenciando e ele diz olha, eu estou um pouco atrasado com o meu trabalho, quando eu voltar eu passo na casa da senhora para que nós possamos conversar com mais tranquilidade, com mais calma. Ele diz isso e vai se afastando quando Emmanuel aparece na frente dele, nesse processo da vidência que ele tinha de ver espíritos como nós nos vemos uns aos outros e diz para ele Chico, pare um instante e olhe o que está acontecendo por detrás de você. Quando ele virou-se, vinha daquela senhora, pela simplicidade dela, um verdadeiro jato de energias escurecidas na direção dele, pela situação de que ela não havia sido atendida e, obviamente, estava mandando para ele toda a sua mágoa e não ter tido o tempo, os minutos que ela havia solicitado. Emmanuel diz para ele, volte lá e atenda essa senhora de acordo com as necessidades dela dentro do que seja possível. É a questão da ação. Os amigos espirituais, Jesus, seja como nós quisermos, o que o evangelho de Jesus nos solicita é a ação. É, por mais simples que ela seja, por isso que usamos o exemplo de Paulo, é parar de ficar focado em nós mesmos, num processo ególatra, de egolatria, olhando só para nós e percebemos que, claro, o ego não é problema, óbvio, ele não é problema. Nós, é a questão de acreditar que somos o ego, mas nós não somos. Quando nós expandimos um pouco da nossa consciência, quando temos um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, e nós temos, porque na capacidade que temos pela evolução que alcançamos até o presente, temos uma ponta que seja, né, da consciência que brilha em nós, não somos, não, é chegaremos um dia a espírito crístico como Jesus, que é 100% de consciência, hoje nós somos 5%, mas podendo chegar, quando chegarmos a 10, seremos geniais como um Einstein, por exemplo, Albert Einstein, mas dentro dessa possibilidade que temos, que é significativa, nós quando expandimos essa capacidade, como olhamos para nós mesmos, nós verificamos que temos um ego, mas somos, de fato, essência divina, por isso, a condição que nos pede, não nos obriga de maneira nenhuma, que regenerar-se é procurar, primeiro, afastar-se da culpa, afastar-se da culpa e procurar refletir Jesus, sempre de acordo com aquilo que nós temos possibilidade de fazê-lo, no relacionamento com o semelhante, até porque reencarnamos para exercitar relacionamento, é exatamente esse o ponto das reencarnações nossas, o exercício do relacionamento, e nesse exercício procurar refletir Jesus, tendo um pouco mais de calma, um pouco mais de confiança, dentro da, um item mais fortalecido que o outro, procurando ser mais altruísta do que egoísta, cada um de nós sabe o ponto que dá para refletir Jesus, no silêncio para ouvir o outro ou na palavra, com medida, com mais, com um pouco mais de tranquilidade, para que a pessoa com a qual nós estamos dialogando possa nos receber de uma maneira mais branda, refletir Jesus, até porque é o Senhor planetário, modelo e guia para todos nós em matéria de evolução, em matéria de amor, em matéria de sabedoria, de conhecimento transformado em sabedoria, e, acima de tudo, presidente da NSSA, onde nós podemos, com ele, embarcar com a tranquilidade de que não será necessário sofrer, é sempre, de acordo com o interesse de cada um, é sempre a condição de somente amar, é dessa maneira que amando nós vamos ter paz e que nós em 2021 tenhamos, acima de tudo, muita paz, é o que nós desejamos pedindo que Jesus nos abençoe hoje e sempre, paz a todos. Legenda Adriana Zanotto